Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz aqui, esteticista e fisioterapeuta dermatofuncional. Estou aqui mais uma vez para fazer um protocolo, aquele que vocês amam e que gostam de aplicar aí nas pacientes de vocês dentro das suas clínicas. Pessoal, hoje eu vou apresentar uma grande novidade. Uma inovação dentro do mercado estética, que é um tratamento de rejuvenescimento através do NanoO3 Bioplacenta. Então nós juntamos aí as grandes tecnologias cosméticas para entregar resultados incríveis nos tratamentos de rejuvenescimento E esse protocolo de hoje, tenho certeza que você vai gostar muito e vai agregar muito no tratamento dentro da sua clínica para os pacientes de rejuvenescimento. Então vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo de como entregar resultados num caso de envelhecimento da pele. Bom pessoal, então para iniciar esse nosso protocolo de rejuvenescimento através do NanoO3 associado à bioplacenta eu tenho aqui essa paciente, ela tem mais de 70 anos de idade, nós vamos realizar então um protocolo mesmo para buscar melhorar ou diminuir os sinais do envelhecimento. Então o primeiro ponto que eu falo para vocês e gosto de frisar é o momento da sua avaliação. Esse momento da avaliação é primordial. Então realmente notar o grau de hidratação dessa pele, verificar se essa pele está espessa ou não, qual o grau de especificidade dessa pele, verificar sobre rugas e linhas de expressão, as regiões onde temos essas disfunções e também verificar quanto as hipercromias, tá? Porque quando a gente fala de sinais do envelhecimento, as hipercromias também estão presentes, como por exemplo, nessa paciente aqui, você percebe um distúrbio melanocítico que tem aqui já presente na pele dela. Então para nós iniciarmos após essa avaliação, o primeiro ponto aqui é fazer uma boa higienização dessa pele. E nada melhor do que para uma higienização para uma pele como essa, é uma higienização suave, ao mesmo tempo segura, que tem uma efetividade. Então aqui eu vou dar duas opções para vocês. Uma delas é o sabonete Clean Up, um sabonete suave com extrato de camomila, colágeno, que seria bem interessante para essa pele aqui. E também uma outra sugestão para você aí dentro do seu protocolo, é trabalhar com o Age Nano Cleaser, que é o sabonete com ouro 24 quilates. E aqui você tem muitas ações clareadoras, rejuvenescedoras, super hidratantes, que vai de encontro à necessidade da pele dessa nossa paciente. Então ambas as técnicas de higienização para fazer nessa pele já seriam interessantes. Então eu vou usar esse sabonete aqui, porque ele já contempla ácidos interessantes que vai ser mais efetivo para essa pele e oferecer mais resultados desde a primeira sessão para a nossa paciente aqui. Então, primeiro ponto é aplicar uma camada fina e uniforme durante toda a região da pele da nossa paciente. Então eu vou aplicando bem tranquilo, já fazendo uma massagem aqui na face do nosso paciente. É interessante notar bastante os sinais do envelhecimento quando a gente pega uma pele realmente mais envelhecida. E para esse protocolo aqui, você pode utilizar em peles mais maduras, quando também pode utilizar em peles que não ser com envelhecimento tão avançado sim. Mas é uma boa técnica que você pode utilizar para peles desvitalizadas, peles desidratadas, opacas. É uma excelente opção para você trabalhar com esse protocolo de rejuvenescimento que nós vamos aplicar aqui. Então você espalha por toda a área, massageando. E aí você espera aqui em média de 5 a 10 minutos para que o sabonete faça o efeito. Em seguida, você faz a remoção e a gente vai seguir para o próximo passo de preparação dessa nossa pele. Então, pessoal, após a aplicação do sabonete e remoção dele com algodão embebido em água, nós vamos partir para um segundo passo do preparo da pele para receber os componentes de rejuvenescimento. Aqui nós vamos utilizar o Cristal Peel, o Clean Face Cristal Peel, que é um peeling enzimático com cristais esfoliantes. Aqui nós já vamos ter ativos que vão nos ajudar na função antioxidante, além também de hidratantes, como por exemplo, nós temos aqui o Camu Camu, nós temos a Lantoína, que vai nos favorecer aqui essa pele, removendo também, afinando esse extrato córneo e preparando esse tecido de uma forma íntegra, deixando ele de uma forma íntegra para receber os ativos que nós vamos colocar como a bioplacenta e também vamos trabalhar com toda a linha de ozônio, o NanoO3, que são os ozonídeos. Então é uma nova tecnologia para favorecer nessa pele a redensificação dérmica, nós vamos promover aqui uma maior oxigenação desse tecido para realmente buscar e devolver para essa pele o viço, o clareamento também junto, a melhora da hidratação desse tecido. Então aqui eu estou fazendo uma, espalhando esse produto, uma camada fina uniforme, sobre toda a área que eu vou trabalhar. Então, quando você vai trabalhar com esfoliante, principalmente este aqui, que é o Clean Face Crystal Peel, você aplica ele e você tem que deixar essa manteiga aqui, esse creme, essa hidratação, ser absorvida pelo nosso tecido, gerando essa hidratação intensa para a pele. Após a absorção dessa parte mais cremosa que vocês estão vendo, vai sobrar apenas os cristais sobre a pele. E aí é onde nós vamos entrar com a esfoliação realmente com os cristais. E aqui nós já vamos ter um afinamento do extrato córnea e uma melhora desse tecido epitelial para facilitar a permeação dos produtos que estão por vir. Ok? Então esse é o próximo passo. Nós vamos aguardar alguns minutos, fazer a esfoliação, remover e partir para o passo seguinte. Opa! Antes da gente continuar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Você que é profissional de saúde estética ou que gosta de acompanhar assuntos sobre a área da estética e também da saúde, eu quero te convidar para conhecer o Podestética, o podcast da área da saúde estética. Convidados renomados, papo descontraído, apresentado por mim, Heitor Cruz, esteticista e cosmetólogo. Então é o seguinte, primeiro link na descrição, se inscreve lá no canal Podestética e vem conferir que é um podcast totalmente diferenciado e focado na área de saúde estética. Valeu! Bom, pessoal, esperado o tempo de absorção dessa manteiga de tucumã que tem dentro do Clean Face Cristal Peel, agora nós vamos fazer essa esfoliação preparando o tecido epitelial. Então a gente faz esse movimento, pode trabalhar no movimento circular, que podemos chamar de rolagem também, em toda a região a ser tratada. E aí você faz isso em toda a área que tiver esse produto. Vocês vão notar que logo após a realizada a esfoliação e a remoção desse produto, a pele já tem um novo aspecto, mais hidratado, mais limpa, e assim vocês já vão começar a ver que os resultados já começam a aparecer. Agora eu vou fazer a esfoliação em toda a face e a gente já vem para o próximo passo. Bom, pessoal, após a remoção por completa do esfoliante do peeling enzimático, Clean Face Cristal Peel, já temos uma pele totalmente íntegra. A importância de você remover por completo os cristais do esfoliante. Agora nós vamos trabalhar com um tônico, tá? Só que não é um tônico comum, ele é um tônico diferenciado, porque aquele contempla um rico componente em vitamina C, que é o camu-camu. Então nós temos aqui um poderoso antioxidante, uma loção, que além de equilibrar a pele, o pH da pele, nós também temos aqui uma função antioxidante poderosa. E aqui a gente aplica sobre toda a área, já fazendo o último passo de preparação para entrar com técnicas que sejam mais contundentes para o processo do rejuvenescimento da face. Eu aplico ele sobre toda a área tratada e aí em seguida nós vamos para o próximo passo. O importante é aplicar, deixar absorver na pele e aí nós vamos partir para o passo subsequente. Galera, como nós queremos um tratamento bem denso referente ao rejuvenescimento da face, eu vou entrar aqui com o Lumierpio Complex Safira. Esse produto aqui, ele contempla um blend de alfa-hidroxiácidos, também complexos minerais orgânicos, prata micronizada, e ele ainda tem um fator bem interessante, que ele é fotoativado. Então é um produto bem diferenciado, que pode ser utilizado com a associação à fototerapia. Então esse é o produto que nós vamos utilizar com a função peeling agora, para gerar um processo inflamatório nessa pele, realizar aqui um rejuvenescimento global. E por ser um componente de ácidos, apesar de ser um componente de ácidos, ele não é tão agressivo e não vai trazer uma irritabilidade para esse tecido. Então nós vamos promover um rejuvenescimento dessa face, sem uma agressão tão grande para esse tecido. Até porque vocês notam que é um tecido que tem uma certa sensibilidade, pelo fator de fotoexposição, também nunca de ter utilizado nenhum tipo de produto para tratamento. E aí nós vamos aplicando ele sobre toda a pele. É um produto que o paciente pode sentir um leve ardor, é importante você relatar isso para ele, uma certa pinicação que faz parte do processo do peeling químico. E aí em seguida você pode deixar em média de 10 a 15 minutos, a depender do teu conhecimento da técnica, a sensibilidade da pele do paciente, o teu objetivo de tratamento. E aí você pode associar, do período que ele fica agindo, para você ainda potencializar esse produto, você pode fazer a associação da fototerapia que nós já vamos fazer. Então eu aplico primeiro aqui o produto sobre toda a área. E aí nós vamos em seguida aplicar a fototerapia azul, já para incidir aqui o LED azul de média 470 nanômetros, para nós potencializarmos a ação e a absorção desse produto que tem aí a função de foto ativado. Então nós vamos aplicar, em seguida eu já coloco a luz para que vocês vejam. Pessoal, e agora a nossa cereja do bolo desse protocolo de rejuvenescimento, é o nosso Nano O3 Bioplacenta. Ele é um complexo de, um booster de rejuvenescimento, buscando aqui efeitos regenerativos desse tecido, aumentando com a função do ozônio de oxigenação para esse tecido, aumentando a estimulação de colágeno dessa pele, redensificação dermoepidérmica, enfim, nós vamos entregar um blend de ativos rejuvenescedores para esse tecido, com um rejuvenescimento intenso para essa pele. E o legal desse produto também é que ele pode ser utilizado tanto sozinho, para uma aplicação, quanto também você pode fazer associação com várias outras terapias, como por exemplo, radiofrequência, jato de plasma. E hoje nós vamos fazer aqui uma aplicação com a fototerapia vermelha. Vocês vão ver a aplicação. Então, o toque desse produto aqui, né, a viscosidade já é um produto bem interessante. Nós vamos aplicar sobre toda a pele, conforme vocês estão vendo aqui. Olha só, ele é um formato serum, rico em componentes rejuvenescedores, principalmente aqui, estamos falando de bioplacenta, ao método da oxigenação, atrelado também à ozonioterapia cosmética, que é uma inovação dentro do mercado da estética, que vai auxiliar muito e potencializar os seus tratamentos de rejuvenescimento, para você somar aí dentro da tua clínica. Então, nós vamos aplicar ela uma camada fina e uniforme em toda a região, e em seguida, para potencializar a permeação desse ativo, como ele tem a função foto ativada, vamos colocar aqui o LED vermelho de 660 nanômetros, que vai ter a função também ainda de estimular a energia mitocondrial e potencializar esse ativo. Bom, e agora, para finalizar esse nosso protocolo de rejuvenescimento supremo aqui, eu vou aplicar mais uma camada desse produto, e aí nós vamos fazer uma massagem facial, aumentando já a microcirculação. De repente, se você fala assim, poxa, professor, eu não tenho nenhum tipo de aparelho, você tem as suas mãos para realizar a sua massagem, aqui eu vou utilizar um equipamento de massagem, que é a massagem com pedras, tá? Então, você pode trabalhar em movimentos para melhora do contorno facial. Aqui você também está aumentando a permeabilidade destes princípios ativos. Então, nós estamos trabalhando aqui com o complexo de ativos que vão aumentar a redensificação dermoepidémica, o aumento da oxigenação tecidual, ou seja, o aumento da mitocôndria celular, vou estimular o ATP mitocondrial, e consequentemente, o melhor estímulo do colágeno nesse tecido. Então, aqui é uma sugestão de protocolo para vocês, mas vocês são livres para aplicar em várias regiões, tanto o pescoço quanto o colo também, que é uma possibilidade incrível, tá? E isso aqui fica para vocês uma sugestão de tratamento, de rejuvenescimento, que vai ser uma inovação para a tua clínica e resultados incríveis para os seus pacientes. Bom, pessoal, então essa é a finalização do nosso protocolo de rejuvenescimento. É muito importante passar as orientações para a sua paciente, principalmente também usar um filtro solar adequado e um home care adequado para a manutenção desses resultados de rejuvenescimento da pele. Bom, talvez uma pergunta que você esteja se fazendo aí e eu já vou te responder. Professor, de quanto em quanto tempo, qual a frequência para a realização desse procedimento? Olha, o ideal é você trabalhar entre 7 a 15 dias, é um intervalo médio aí para você realizar. Eu gosto muito da ideia de uma vez por semana, então a cada 7 dias a frequência desse tratamento. E também é interessante porque ele pode ser aí uma fórmula de preparação para técnicas de indução percutânea de colágeno, como o próprio microagulhamento, como o próprio jato de plasma, como a própria radiofrequência, sabemos que uma pele hidratada, uma pele com uma saúde melhor, ela vai responder melhor aos estímulos elétricos, como do jato de plasma e como também de uma radiofrequência. Então as associações são sempre bem-vindas de forma estratégica para você entregar resultados dos seus pacientes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bons estudos, boa aplicação desse protocolo, pode fazer que eu tenho certeza que você vai conseguir resultados incríveis. Um abraço, muito obrigado e até a próxima!